Estou aqui no Issy Brasserri pra trocar uma ideia com o chefe Beninovac pra saber qual é o do burger. É um bloco? Estamos aqui com Ed Morta. Quer que olhe pra lá? Beninovac. Sim. Burger é por perto? Não. Burger dá pra fazer em casa? Sim. Você vai ensinar a gente a fazer burger? Sim. Adentramos a cozinha do Issy Brasserri. Temos aqui o fiel escudeiro, chefe da casa. Temos aqui eu. Temos ali o nosso amigo de volta. Vamos fazer um hambúrguer agora. Vou mostrar pra vocês que não é complicado, não tem dificuldade. É fácil de fazer, dá pra fazer em casa. Não precisa de grandes misturas pra ter um hambúrguer saboroso e feito em casa, 100% em casa. Pra fazer um bom hambúrguer em casa, o que a gente precisa usar? Bom senso. Carne boa. Uma porcentagem de carne com gordura e uma porcentagem de uma carne mais magra. Pra um quilo de carne, a gente usa 800 gramas. 800 gramas. 800 gramas. 800 gramas de carne magra e 200 gramas de carne com gordura, mais gordurosa. O legal é o pessoal saber também que cada ponto de carne tem uma quantidade ideal de gordura. Se você come na sua casa, o pessoal na sua casa só come carne bem passada, é legal você usar um percentual de gordura um pouco maior pra carne não ficar muito seca. Então você pode aumentar pra 35%, 30%, 35% de gordura, até 40% de gordura se quiser muito bem passada. Se você come mal passado o hambúrguer, eu sugiro você diminuir essa quantidade de gordura pra 20%, 15% a 20%, porque ninguém gosta de gordura crua na boca né. Então fica rançoso, fica com gosto estranho. A tua combinação clássica de carne qual é? Minha combinação clássica, clássica de carne, a 100 como a carne mais magra e ponta de agulha como a carne mais gorda. Isso, pra mim, pra fazer em casa é o melhor hambúrguer. Mas como eu explico isso pra açougueiro? Pra açougueiro, você chega... Oh, é eminga. Você vai chegar pro teu açougueiro e vai falar Açougueiro, eu quero 1kg de carne pra hambúrguer. Ele fala assim, tá, posso comer tudo? Você fala, não. Quero 800g de racém, quero 200g de costela. Pega, moe tudo junto, moe uma vez, mistura bem, moe de novo, leva pra casa e... O que são exemplos de carne gorda? Costela, ponta de agulha, rabo, sem osso, lógico. Picanha, tem uma capa de gordura bacana e saborosa. O que você acha, esse povo faz gracinha com a gordura, coloca tutano como gordura? Há quem coloque bacon na carne também. O que você acha disso? Usaria isso? Tutano, não sei, não misturaria tutano, acho o over gorduroso. Menos é mais? Isso sempre, isso é uma regra na cozinha, menos é mais. Mas existe uma linha dos Estados Unidos que tem um... Fazem umas experiências interessantes até com um bacon de qualidade, um bacon que tem uma defumação legal. Mistura, usa em vez da gordura, usa os 20% de bacon na mistura da carne, que deixa o sabor defumado. Tem gente que usa pastrame na mistura da carne, que deixa o sabor interessante também. Eu nunca fiz esses testes, nunca comi, eu só li isso daí. Eu achei interessante, vou tentar, vou fazer uma vez aí nos restaurantes pra ver o que acontece. Aqui na Brasserie, a gente usa em torno de 20% a 25% de gordura na carne. Peito, sem gordura. O chão é a carne mais magrinha. A gordura separada, pra gente ter uma ideia do percentual de gordura que a gente está usando. Pene, todo mundo tem esse moedor legal em casa? Não. Como faz então? Ou você pede pra moer, não ser açougueiro pra moer. Fala pra ele moer duas vezes no aro médio, que seria um aro seis. Moe uma vez, moe duas vezes e pronto. Você tem que ter confiança na açougueira, né? Tem que ter confiança na açougueira. Porque pode ter resto de carne, irmão. Sem dúvida, resto de tudo. Se o cara moe frango, se o cara moe porco, se o cara moe tudo e não higieniza legal, você vai se dar mal. Aquele moedor de casa, manual, baratinho, resolve? Resolve, pra cacete. Resolve e existem moedores elétricos também, um pouco mais caro, que resolve pra caramba. É um acessório legal. Muito legal. E depois que você moeu a primeira vez, o legal é você misturar a carne com a gordura moída. Existe uma máquina de moer, profissional, que chama homogenizador. Homogenizador. Deve ser isso aí. Homogenizador. Você moe a carne, joga a carne dentro desse homogenizador, ela vai mexendo, vai homoger a carne. E aí você volta e moe novamente. Então a gente não tem isso aqui, a gente faz isso na mão. Como vocês estão vendo aqui, a gente usa sempre o gelo embaixo da travessa, pra não perder a carne. Qualquer carne crua que você linde, né? É legal. Se tem que ser legal, você usar uma travessa-bota, um gelo embaixo. Você tem que tatar. Você tem que tatar. Você vai temperar, vai picar ele. Bom, aqui tá pronto pra moer de novo. Vamos lá. Já moe com ela misturada. Em grandes empresas ou restaurantes que fazem uma quantidade muito grande de hambúrguer e qualquer carne crua, eles usam uma sala refrigerada pra produção e manuseio de carne. Bom, tá pronta aqui, nossa massa aqui. Tá beleza. Nossa massa tá pronta. Eu uso 180 gramas, que eu acho que é um peso ideal, bacana, tamanho ideal pra hambúrguer. Esse rapaz chama-se aro. Aro é um companheiro nosso aqui. Ele é meio furado, mas ele tem 10 centímetros. Pra mim é o tamanho ideal. E é legal ter uma altura legal pra você poder dar um ponto com os pontos na carne também. Eu acho que é legal compactar bem a carne antes de ir pra grelha. Olha, existem algumas maquininhas legais pra compactar hambúrguer, que vende em qualquer Amazon da vida aí nos Estados Unidos, que é simples, ela tem regulagem de altura, não de diâmetro, mas ela tem regulagem de altura e você coloca um papel plástico nela, baixa, hambúrguer, prensa e ela fica legal. Tá prensado. Agora eu vou tirar o aro. Vou deixar na caixa. O que eu uso tempero é sal e pimenta. Só na hora que vai pra grelha. Não coloca antes. O sal desidrata a carne. Não é legal. Chapa ou churrasqueira, Denis? Eu, particularmente, Júlio, prefiro churrasqueira. Gosto do sabor do defumado, da brasa, da lenha. Mas o hambúrguer de chapa, meu, é nosso, é classicão, nosso, memória, pequeno. Se você não tem um charbroil em casa, lógico, ou uma churrasqueira, faz numa frigideira fundo grosso, se tiver melhor. Bem quente. Se não, o que acontece? A carne, ela não sela e vai soltando o suco. E vai cozinhando e não selando e fritando. Bota o hambúrguer e deixa três minutos do lado. Vira. Três minutos do outro. Meio minuto a mais em cada lado, se precisar. Sem mexer. Não é pra ficar virando o hambúrguer. Bota lá. Não precisa de gordura, depende da quantidade de gordura que você tem na carne. Não precisa de gordura na frigideira. Não precisa de óleo, não precisa de nada. Se ela estiver bem quente, ela não gruda. Depois que fizer a crosta. Búrguer combina com cerveja, Daniel? 100%. É? 100%. Você pode beber, então? A vontade. Saúde, hein? Viva hambúrguer, viva cerveja. Esse aqui é o nosso amigo Brólia, que é onde a gente prepara as carnes, as brilhadas, os hambúrgueres. Ele é de fogo indireto, canaleta de fogo embaixo. Tem um triângulo de refratário em cima, de pedra em cima, que não deixa a gordura cair diretamente na chama, não faz aquela loucura toda. Tempera antes de meter no bróiler? É, ou você pode botar no bróiler, temperar de um lado, virar e temperar do outro. Mas tudo faz. O que é isso? É sal com pimenta? Sal. Só sal. Sal com pimenta? Sal com pimenta? Tá sabendo. Vou botar uma manteiguinha. Essa manteiga é clarificada. Olha cara, deveria ser. E oremos para que tudo desce. Se você analisar, batata frita, ketchup, hambúrguer e queijo, é o bom do que eu gosto. É só o seu Osvaldo que não tem batata frita com o hambúrguer. Eu gosto muito do seu Osvaldo, eu gosto, adoro, pra mim seria o melhor hambúrguer de chapa de São Paulo, assim, aquele tomatinho fresco, hambúrguer dele, bem montado. Qual a importância de fazer isso com o pão? Além de ficar mais bonito, a gente, como o Beni já falou, sela o pão, então a gente tem que consumir a carne e ele molha o pão, deixando ele molho. Onde que eu compro o pão, velho? Olha, normalmente a gente compra o pão na padaria. Se você achar pão em farmácia... Sem brosso, hein? Vai falar assim com suas negras, cara. Ai, caralho, tá quente essa porra. Então é isso, mano. 3 minutos pra o ponto, 4 pra o ponto pra mais, 5, 6, 7 pra quem gosta de comer bem passado. E lembrando que bem passado é um ponto de carne. Pode ser ruim pra ver a maioria, mas é um ponto de carne. E bem passado não é esturricado, cara. Então tem um ponto certo pra bem passado também. Que queijo é bom pra usar? A gente usa steppe aqui, um queijo bacana. Se tiver um cheddar bacana, que não seja absurdamente caro, que não acontece hoje no Brasil, bacana usar. Emental, bacana. Gruyère, bacana. Muito legal. Tem gente que gosta muito de gorgonzola. Eu gosto de um queijo mais neutro, acho que o steak é um queijo bacana pra ser usado. Não tira muito da carne. Não tira muito da carne. Em casa, como que faz com o queijo? Onde compra o queijo, palhaço? Drogazil ou Drogaria São Paulo. Comércio que a gente tem uns queijos excelentes pra fazer um bom hambúrguer. Eu acho que vale a visita. A gente vai derreter o queijo na salamandra, que ela tá a 300 graus, é bem forte. É só pra derreter o queijo, não passar o ponto do hambúrguer. Eu não tenho salamandra em casa. Por valercio, eu compro uma, cara. Tem esse com o Paulo Sousa. Todo mundo tem. Amiga dona em casa, lá tem chambolha, tem salamandra. Frigideira, hambúrguerão tá lá. Agora que ele já estiver no ponto dele. Coloque a fatia por cima. Pode jogar uma colher de sopa de água ali. Põe a tampa, conta 30 segundos, tira e serve. Acabou. Essa é uma cebola caramelizada que a gente faz aqui. Um rabuzão de cebola, vamos dizer assim. Manteiga, sal. A gente deixa reduzido cozinhando horas e horas e horas. Até ela caramelizar no próprio açúcar. A mesma cebola da sopa. O mesmo processo inicial da cebola da sopa. Batata dupla fritura. Batata asterix. Dependendo do corte dela, esse corte é o alumete, é o bem fininho. Fritura, sei lá, a 120 graus, durante 10 minutos. Sem deixar... Sem deixar ela formar crosta, a primeira fritura. Da segunda fritura, 180, 200 graus. Rapidamente, pra ela ficar crocante por fora e macia por fora. Se você fizer em casa, você pode fazer direto. O tempo de descanso dela é você simplesmente aumentar o fundo da panela pra aquecer o óleo e deixar... Em restaurante, a gente faz uma fritura e ela fica já pré-frita pro serviço e depois a gente finaliza a fritura mais forte. E se fosse fazer um x-salada? Eu colocaria salada. Acho que assim, o combo clássico pra mim do hambúrguer seria... Carne, queijo, bacon, batata, maionese e um bom pão. Pra mim é isso. Bem, o hambúrguer com a mão. O hambúrguer bem montado, você come com a mão. Batata, você come com a mão. Depois você lava a mão. Antes de fechar uma tortada. Você come com a comida que você faz, velho? Às vezes. Nem sei, depende. Depende do dia. Depende como tá o estômago. Saúde. Saúde. Pra você. Tá molendo. Não, não, não.